Oi gente, hoje o nosso vídeo vai ser diferente, a gente vai começar com essa gostosura aqui pra vocês Olha que sonhinho gostoso no colinho da mamãe, coisa mais linda da mamãe Então gente, hoje a gente tá indo no autileto aqui na Holanda Fazendo o que a mamãe mais gosta e o que o papai mais odeia E é isso, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como é a entrada lá e como tudo funciona E aqui tá o papai, bem empolgado por esse nosso passeio hoje Aqui tá vendo as plantas amarelas, muito bonitas, essa época de ano, tem essa planta que se chama lápis E aí faz óleo com essa planta Tem óleo pra cozinhar, óleo pra gasolina pra carro também que faz Deixa a make me dance Aqui passamos agora no fronteira, tá vendo aqui a bandeira de Nederland, de Holanda, país baixo Muita gente só fala Rolanda, né? É bandeira, aqui a fronteira da Alemanha pra Rolanda Apenas uma hora de carro, aonde a gente mora, já chega num outro país Estacionamos aqui no centro, porque ficou mais fácil pra gente, porque lá tava uma fila enorme pra poder entrar Outlet Center, é lá pra cima, óleo É lá pra cima, óleo O Vem ama comer esses kivli, eu acho que o nome é kivli, são uns peixinhos Mas eu acho tão oleoso, gente, eu não gosto Dando uma esquentadinha aqui nas mãos Nossa, de repente aqui é o cheiro Nossa, essa é muito grande, eu falei Sente lá, sente lá que mamãe dá Isso aqui é kibli, chama isso Alfez, Benerim Isso chama kibli, é peixe de isca Brasil, peixe de isca Isca de peixe Isca de peixe, bem gostoso Vai, espera, segura aqui Ok, isso vai cair Ok, eu tô segurando Não, Benerim, espere, 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 não com a garba Você é segura? Segura, eu tô segurando Tá bom Senta, senta, filho Vamos fazer um lanchinho rápido aqui, antes de entrar no Outlet Não, não, obrigada Mas tu, Benerim Bem-vindo Bem-vindo Não, 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 não Não, não, não Bem-vindo Vamos fazer um lanchinho Nós estávamos Pois vamos 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 a gente tem que colocar a máscara aqui só um minutinho pronto Benjamin chegamos agora o que você quer fazer hoje está feio por aqui gente olha só aqui está a lojinha da Los que Dames olha as filas que está para poder entrar nas lojas lá na frente está a loja da Prada nossa gente em cada canto tem fila olha esse vestido como está lindo olha o peso está muito chato gente porque em cada loja você precisa enfrentar fila para poder entrar olha isso olha a fila para entrar aqui nas lojas olha a fila para entrar aqui nas lojas vindo com criança é impossível ficar nessas filas só se estivesse sozinha olha lá a fila da Lacoste está pequena então vamos entrar nela paramos aqui vamos tentar aqui entrar na loja da Lacoste porque eu quero pegar um tênis para Uber e uma Polo para o Benito vamos ver se a gente consegue ficar nessa fila com esses três Oi gente conseguimos entrar aqui na Lacoste mas não tinha muita opção também não dava para filmar na loja porque a gente tinha um pouco de tempo para olhar tudo e a fila estava enorme como vocês viram e para entrar sempre tem que uma pessoa sair para a gente conseguir entrar como estavam em cinco eles contaram até o Benício e a gente teve que esperar cinco pessoas saírem para poder entrar foi isso olha essa mocinha a bolsa tu quer o que? a bolsa a bolsa bonita? a bolsa hein Luiz? tu achou essa bolsa linda? é sim aqui está a loja da Versace eu nem vou entrar aqui na Dolce & Gabbana porque eu sei que não vai ter o modelo que eu quero porque normalmente nesses Outlet também não tem esses modelos mais básicos mais clássicos sempre vem para cá os modelos os modelos realmente antigos tu quer sentar lá para fazer uma foto? depois quando esse pessoal sair mamãe deixa você sentar vem Bejamim fazer a foto com a Louise vem Bejamim fazer a foto com a Louise tá fechado meu amor tá fechado meu amor não pode Bejamim o homem briga tá a polícia te prende arrudeia não pode filho tá fechado vai é proibido a polícia vem te prende vem embora é muito chato isso né mas temos que aceitar vem vem e a Louise já começa a chorar o que foi meu amor o parquinho aqui também tá fechado como não deu para filmar nas lojas então vocês vão ter que ficar com as crianças novamente vem estamos aqui agora no centro da cidade aqui aqui está o nome aqui está o nome Gente, os restaurantes aqui Estão abertos, olha só Na verdade só pra sentar fora Lá na Alemanha Continua tudo fechado Olha, mas tá lindinho, né? Aqui Aqui também Aqui também se chama Rosemont Aqui também Sim, porque o atlete Também chama assim, né? Agora não Daqui a pouco Ai, essa praça é muito linda Aqui também tá outra igreja Outra igreja Nossa, aqui no verão Deve ficar lotado, né? Vejo minha luz e já estão por lá Menino, menino Tu vai ficar presa E vai ter que chamar o corpo de bombeiro Pra te salvar Você escuta? Sim, mas fechado, né? Aqui provavelmente toca música também Porque é acústica Você escuta? Sim, eu escuto Olha a voz Por quê? Tentamos entrar aqui na igreja Mas está fechada Então vamos ver Por aqui deve ter uma ideia de como ela é dentro Por dentro Que legal, né? Que legal, né? Que legal Tchau.